Composco, Vida, Paranjana! Let's go! Porque eu sei bem o que ele quer ter E não é do todo a minha cena Eu vou e volto Lemme jump, jump, jump back to you Jump back to you again Eu vou e volto Lemme jump, jump, jump back to you Jump back to you again E eu vou sair no mesmo dilema Porque eu sei bem o que eu quero ter Let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again Gosto demais em transição e já sei que vais embora sem sair de vez Dementes sem falar, sem dizer nem pensar Que foi um erro sem razão de ser E eu vou cair no mesmo dilema Porque eu sei bem o que eu quero ter E não é de todo a minha cena Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again E eu vou cair no mesmo dilema Porque eu sei bem o que eu quero ter Let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again Tu sabes bem o quanto eu tento, tento Mas não estou aqui para perder tempo, tempo Acaba por ser mais o mesmo, mesmo no final de contas Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again Eu vou e volto, let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again E eu vou cair no mesmo dilema Porque eu sei bem o que eu quero ter Let me jump, jump, jump back to you Jump back to you again Adios!